O que é o X4, rapaz? Poxa, é hora da experiência, né? Nossa, mano, tem muita janela. É janela dupla, véi. Tem um aqui. Pega aí. Embora a minha última aposta tenha sido a Tusca, e continua talvez sendo a minha maior aposta, esse mapa vai chegar no CSGO e tem grande chance de entrar no Map Pool, um novo personagem entra na jogada. E tomando como base os últimos anos, onde a Valve tem movimentado muito o Map Pool competitivo, mapas clássicos saíram, Cable, Cache, Trem. Novos mapas entraram, como Uncinct. Mapas antigos, porém remasterizados totalmente como a Vertigo. Em uma atualização mais recente do CSGO, muito se falou sobre o mapa brasileiro, um mapa que se passa em Curitiba. Não quero decepcionar vocês, porém, esse mapa tem vida curta no CSGO. Eu não digo que é impossível, mas é quase impossível que ele venha a integrar o Map Pool competitivo. Embora, pra nós brasileiros, a representatividade do mapa seja importante, ele não é a cara do CSGO. Dá pra notar nas texturas, na iluminação, nos detalhes. Porém, quando o mapa brasileiro chegou ao CSGO, algumas semanas atrás, um outro mapa chegou junto, e ninguém falou sobre ele. Um mapa que tem como um dos desenvolvedores, o mesmo criador da Mireja. Analisando o mapa no detalhe, ele tem a cara do CSGO, ainda tem muita melhoria pra fazer, mas eu aposto que, assim como Mancint, que chegou do nada, na Operação Broken Fink, que poucos meses depois, estava na época competitiva, sendo jogada em Major, esse mapa tem o mesmo potencial. Quer saber de quem eu tô falando? Não quero não, não quero não! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 337. Hoje eu quero falar sobre esse mapinha, desenvolvido por um cara de respeito na Valve, um dos mesmos desenvolvedores da Mireja. E é bem provável que um dos próximos Majors, esse mapa talvez seja o novo meta do CSGO, porque a Valve tá buscando renovar. Vem conhecer ele comigo. CSGO.net, o melhor site para você ganhar em cima de CSGO, no do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA! Sorteio desse mês para utilizar o cupom RECEBA, além de itens limitáveis do Fallen, como Fire Serpent, Butterfly, Crimson Web, e a Luvinha do Flávio. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que tá na descrição. É cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora, eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem, se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio, mas a partir dessa data só entra no sorteio quem utilizar o cupom RECEBA! Eu vou de pedreiro, meu mano, esqueça! Sim! Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 5% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. o Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia! isso aí, rapazes, adora que engraçado. O CS acabou de atualizar e tivemos melhorias aqui em três mapas, um de braço direito, um de Danger Zone e no íris. E por coincidência, o íris é o que teve mais mudanças. Resumindo, altura de janela reduzida no bomb site B, a janela de vidro do escritório é menor, cadeiras movidas que obstruíam o movimento do jogador em ice cream, removido o Jerry Can do bomb site da B, leveamento de FPS em todo o mapa, bom, removido alguma desordem ao redor do mapa, maior legibilidade em vários pontos ao redor do mapa, adereços flutuantes corrigidos, texturas de recorte e no draw. Obrigado, João Cacá. Aí, ó, mito. Melhoria visual para spawn CT, nova imagem de radar, adicionado nome de lugares de chamada. Deixa eu só explicar, o Felipeira tá aqui comigo, eu tô gravando isso depois de já ter gravado uma gameplay que Felipeira, a gente jogou um MM lá. Então a gameplay que vocês viram assistir é desatualizada. Mas, Felipeira pode dar a opinião dele, eu vou dar a minha opinião sobre o mapa. Ele é muito bonito, gostosinho. Ele é muito bem feito, em comparação aos outros mapas, ele é muito maior. Eu acho que, em comparação aos outros mapas do Mapico Competitivo atual, ele é disparado o maior mapa. O que é ruim? Não. É literalmente algo diferente, é uma mudança. A galera tem comparado muito com o Valorante. Óbvio que eu fiquei um pouco confuso junto com o Felipeira, mas porque, tipo, foi literalmente nossa primeira partida nesse mapa, então demora, mas ele é agradável. Ele é legal de jogar, tá ligado? Pelo menos eu achei. E ele tem a cara do CSGO, é muito diferente do mapa que se passa em Curitiba, tá ligado? Aquele mapa não tem nada a ver com o CSGO, mano. A questão de textura e iluminação. Mas aqui eu já gostei. E a Valve tem, mano, mexido muito nele. A Valve tem soltado várias e várias atualizações aqui. Então existe a possibilidade muito grande desse mapa entrar no futuro aí, no mapa competitivo, no lugar de outro que possa sair pra ser remasterizado. Talvez a Overpass, já tá um tempo meio veinha. E a Mirage, que o pessoal pede também essa remasterização. Mirage é o mapa mais antigo do CSGO. É o que tá mais velho, sem mudanças, tá ligado? A Dust é mais antiga. A Dust é de 2012, assim que o jogo lançou. Mirage é de 2013, mas a Dust já teve um remake total, né? Para a Dust e Mirage, cara, em questão de textura, em questão de iluminação, beleza? A Dust é muito superior. Enfim, jogar esse mapinha aí com o Felipeira foi uma gameplay bem descontraída, tá ligado? Mano, tá inclusive bem engraçada. Quero muito que vocês assistam a gameplay até o final e comentem a opinião do mapa com base no vídeo. O que vocês acham? Tem chance ou não de um PSGO? Eu acho que tem muita chance. Tem ou não a chance de ir para o competitivo principal? Eu acho que tem muita chance. Enfim, eu quero a opinião de vocês. Tô bem, rapaziada. Mano, vou ficar safezinho aqui. Nossa, muito ruim. Ó, cara, do meu vídeo, viado. Dá pra eu dar 5. Quer isso que é? Tá, o 5, viado. Eu não acerto um HS. Também não, não consigo, não consigo. Viado, não consigo, não consigo nada. Cadê os caras, Matou? Matou, se faltou um. Que que é isso, mano? Que merda é essa? Boa. Nossa, eu não apino, hein? Esse mapa aqui, Felipe, ele é do mesmo criador do mapa da Mirage, tá ligado? Vim aqui. Vou voar aqui, se eu não dá pra abrir. Você vai ver que, mano, o mapa tá muito bom assim, estruturalmente, tá ligado? O mapa tá... tá interessante. Tô na risada de ladrão. O que é isso, modelezinha? Modelezinha, você fica me travando aí. Paizão, sai dessa puta. Ó, vai tomar no teu c... maluco. Vem ver o meio desse mapa. Olha que bizarro. Eita. É, paizão. Ai. Ai! É, eles vão vir. Eu vou com você, por favor desse. Ai, é a base deles. Ai! Peguei aqui embaixo. Ferrou, meu mano. Tá aqui. Tá bem ligado. Caralho, mano. Não tem ninguém no barraquinho, velho. Eu tô achando que esse mapa aqui pode, mano, surpreender e aparecer no Map Pool, viado. Que nem foi com a Ciente. Ela chegou na operação, tá ligado? Se você lembra, nada, ela tava no Map Pool. Mano, calma aí. Dá uma beitada aqui, ó. Não, 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 não. Escurinho, velho. Eita, linguiça. Linguiça torta. Vai, tá lá no meu lugar. Não sei o nome, daquilo ali. Na janela, velho. É base. É, rapaziada. Mano, o mapa, ele é bonito, velho. Ele é bem feito. O pessoal ficou falando muito daquele mapa brasileiro, Curitiba, sei lá o que. E aquele mapa não... Climb. É, e ele não é bonito, assim, tipo, se você compara as texturas, os detalhes, mano, não tem nem comparação, velho. Ele lá apareceu um pouco de base. Então, descobri um pixel inteligente aqui. Não, pode ser no chão, mas eu acho que é melhor. Agacha. Aí você... Ah, não, só pelo carro, tá ligado, mano. Opa. Dá pra ver? Ah, empinei. Tá ali, tá ali, tem pra direita. Vamos ver se você sabe jogar o mapa. Pra quem vai? Jogou, jogou, jogou. Tem aí, tem aí. Não, 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 Boa, Berrate. Não, é uma BRD, cara. Só rapaziada, quem fala com vocês, é uma BRD, eu sou... Aí, fizemos uma smoke, eu não leio. Tá. Meu Deus do céu. É muito ruim, velho. Oxi. Mano, mais um pouquinho. Poxa, hora da experiência, mano, tem muita janela, é janela dupla, velho. Tem um aqui. Tá aqui embaixo de mim, Felipe. Pega aí. Você tá com C4? Exato. Vem, até aqui. É, mas eu... Olha essa parte aqui, eu tenho que usar com algum, mano. Você é louco, tô muito louco. estreca boa. Cheguei. Boa. Boa, rapazão. Tô com a planta do Fallen ainda, mano. Não, tô não. Só você ver mais vídeos, de vez em quando, pra você ver. Tô zoando. Jamais trataria um inscrito assim, cara. Ah, mano. Vou pegar a costa. Tio, tem muitos lugares pros caras ficar maroto, hein. Meu Deus, eu sabia, meu Deus! Cadê? O que ele tá na direita? Caralho. a janela. Vai, vai, não tá pra ele. Vai, vai, vai. Não tá pra ele, ele não conseguiu. Ai! Ah, mano. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Vamos dar uma olhada nessa B, vai, essa A, né, no caso. Poxa, janela, eu sei se você viu. Vira o seu avião. Calma, 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 eu vou fazer um smoke, eu fui aqui, ó. Dá um pé agora. Tá. Eu vou pegar a faca, segura aí. Vou citar. pegar a faca, você já saiu, já morreu. Tá bom, Bicinho. Nossa senhora, que a minha. Meu Deus. Meu Deus. Tá firma, tá firma, ninguém viu nada aí não. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Foda-se é a lei. Eu sou a lei. Choleu o Felipe, eles vieram B, e eu vou tomar. Vou tomar não. Vai tomar. Mano, num hack, ó. B, é reto. Pode cruzar pela esquerda. E pegar a marginal de ET. Ó, vamos ver vocês, deixa o Felipe olhar. Felipe, vem cá, Eu vou abrir aquela janelinha satisfatória, você vai segurar uma banca pra mim, tá ligado? Tá, onde é, Kate? Espagado, caralho. Kate! Aquela lá que a gente foi junto, que a gente tentou dar um... Você é amigo? Eu dei o pé pra vocês saí, eu não sei onde é. Aqui ó, vem cá ó, você vai bangar uma ali ó. Ó, banga, banga, banga. Ah, tá. É, não precisava ser... Meu Deus do céu. Dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma. Ai, fu... Dá uma banca, dá uma banca. Aí, caralho, meada, olha isso, mano. Rapaziada, é o seguinte, eu estou sorteando, no caso, todo o meu inventário, pra quem não viu o Felipe, era dar um dislike. Ó, isso é sério, viado. Ó, guys, a gente vai fazer um split B, com smoke e janelão, beleza? Então vem todo mundo no show aqui, eu vou smoke a janela, e eu vou bangar dos... Sabe o que tá falando? Pode vir todo mundo no show, vem todo mundo no show, confia. No show, no show, tá na sério, senão, sacanagem. Ó, no show, no show, no show. Eu nunca joguei isso lá, para a minha vida. Não, mas, cara lá, espera fazer um minuto aqui. Espera aí, espera aí, espera aí, guys, a cara não. Segura aí. Ó, calma aí. Mano, não tem onde fazer esse smoke não, Não, mas, cara lá, espera fazer um minuto aqui. Ai, cara lá, não tem onde? Não tem onde? Na minha tela foi inteiração. Ó, é o rei da peste. Meu Deus, foi engraçado. Hum, que que é isso, tio? Será que dá para fazer nada por aqui? Você faz por aqui, faz as coisas. Oxi. É, percebeu? Janela, janela. Ó, bangar uma para vocês. Oh, Aqui, ó. Tá aí, tá aí, molezinho. Falecia! Tentei que não temura atenção, não, mano. É, descobri agora. Tô com o pezinho, mano. Vai, galera. Gosta demais. Ele é esperto. Ele é esperto. Olha só Meu Deus, fudei Ai, foi mal galera, esqueci o tempo Animão, burrão Vai a vocês lá, rapaziada Pode fazer um fake lá pra mim, Felipe Ó, você encosta aqui, trava Mira aqui, ó Pode mirar aqui também, mas deve mirar no meio Mas a melhor smoke que tem pra esse mapa É a que você mira aqui, ó Aqui, ó Entendeu? Ai Tem outra aí, viu? Vou mandar pra você, tá? Matei Cego não tava, pai Cego não tava, mas tá de boa Oxi, tem co... Oxi Pézinho, pézinho Pézinho, né? Invertido Pé, biado Cê nem sabe onde cê tá indo, mano Nossa senhora, biado Nem tem... Meu Deus Ai, é você? Não, não Ai, deixa eu fazer Aqui, ó Passagem Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Passagem Nossa Nossa, foi essa? Aham O cara fez passagem, rapazão Não foi ruim não, tá? Ó, só vale desert eagle esse round Quem matar sem ser com desert eagle vai ser kickado Não, não Só ganhar com desert eagle Ah, pode ficar Ai, tem costas, mano Não, cara Aqui não tem essa, mano Aqui é a quebrada, rapazão É a conduta Tá preocupado na smoke, velho Vai ter fio aí Não, 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 não Felipe, regras são regras, cara É isso, guys Mano, eu achei o mapa Eu achei o mapa muito sensacional Juro, já Óbvio que, pô, tem que entender Tem que acostumar Mas em comparação ao Klimb Mano, esse mapa aqui Cara que vai rolar, né, mano? Ah, meu criador é o criador da Mireia Então, vai saber Só lembrando Aqui no canal do Jogo 1337 Dois vídeos novos todos os dias No Zerbulti um conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva aí Tira o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Eu vou ficando pra cá Até o próximo vídeo no canal Com o Jogo 1337 Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho